Kellen conheceu o Renan em 18 de dezembro de 2017. Um amigo em comum apresentou os dois. Kellen terminou um relacionamento de 8 anos para poder se envolver com o Renan, pensando aí que poderia ser o amor da vida dela. Ela foi com tudo e tudo realmente estava indo muito bem. Foram 6 meses de muitas alegrias, muitas coisas em comum, compartilharam vários momentos felizes. Até que 6 meses após esse relacionamento, veio a agressão física. Mas antes, tinha as agressões verbais já que incomodavam. Era isso, né, Kellen? Sim, com certeza. Ele sempre me agredia verbalmente, mas eu acabava relevando o que ele falava e deixava por isso mesmo. E só a partir daí que Kellen também descobriu que Renan tinha passagens pela polícia já por agressões de outros relacionamentos, né, Kellen? Você nem passava pela sua cabeça que ele já teria agredido outras mulheres. Não, nunca imaginei isso. Nunca pensei que... Eu sabia somente de uma passagem por embriaguez e por parte ilegal de arma, que ele já havia me contado, tinha me mostrado até esse vídeo. Mas com relação à agressão física ou agredir a outra mulher, eu nunca soube de nada dele. Foi um ano e um mês ali de relacionamento. E depois desses seis meses, a sua vida virou um inferno, pode-se dizer assim. Porque ele começou a te perseguir, ele começou a te agredir. Tem fotos aí que registram o momento da agressão. Onde que ele te machucou? Geralmente as agressões eram no corpo, né? Ou seja, porque eu acredito que quando o homem começa a brigar com uma mulher, é uma luta injusta, porque a mulher sempre vai ser mais fraca que qualquer homem, independente do poste físico do homem. E também foi quando as agressões começaram a piorar, quando ele machuca, fere meu rosto, depois coloca fogo em quase todo o apartamento que a gente estava morando juntos. Você sempre perdoava achando que isso aí iria passar, que era só um momento? Porque ele sempre me pedia desculpas e falava que nem fazia mais. Hoje você está com uma medida protetiva. Depois dessa medida protetiva ele não te procurou mais, até por ser advogado, por saber da lei. Mas o que você espera? O que você espera da justiça? O que você quer daqui pra frente? Eu, igual, eu continuo repetindo. Eu não quero me vingar dele por nada que ele tenha feito. Porque isso eu acho que a vida encarrega de fazer. Eu acho que Deus ou a vida encarrega de fazer com que ele pague de alguma forma. Eu vou tentar ligar agora no celular do Renan, pra ver se ele nos atende, pra poder falar aí sobre essas agressões, se ele confirma ou não, se ele tem algo pra falar, pra se defender. Vou tentar aqui agora. Pode deixar seu recado, você só será tarifado após o sinal. Infelizmente, sem sucesso. Telefone na caixa postal. Nesse áudio enviado antes da medida protetiva, Renan chegou a ameaçar Kellen de morte. Eu vou te falar um negócio pra você. Um tiro de 38 na cara não é um sopro não, viu? Cuidado, eu tô cansado dessa história. Segundo dados da Organização das Nações Unidas, a ONU, o Brasil é o quinto país que registra mais feminicídios. 4,8 mil assassinatos a cada 100 mil mulheres. Existe a necessidade da conscientização pra evitar feminicídios, porque percebe-se que na grande maioria dos casos existiram fatos reiterados que as vítimas não fizeram ocorrência ou fizeram ocorrência e depois nos casos que poderiam desistir, acabavam desistindo. Mesmo nos casos que a vítima é vítima de agressão física, que não aceita mais a renúncia da vítima, elas acabam perdoando. Então, assim, infelizmente, elas se colocam em situação de perigo. E alguns casos, infelizmente, acabam em feminicídio. Segundo a delegada responsável pelo caso, o processo deve ser encaminhado ao Judiciário nos próximos dias. Kellen tem medo de ser mais uma a fazer parte dessa triste estatística. Eu quero somente justiça. Justiça pelo que ele me fez, pelo mal que foi feito psicologicamente, emocionalmente, fisicamente. Eu estou colocando tudo em favor da lei Maria da Penha, que essa lei seja cumprida.